É o item de número 8, relativo ao resultado da audiência pública número 20 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação de que trata o rateio, que trata do rateio de encargos de serviço de sistema e também do encargo de energia de reserva. O diretor relatou, André Peptoni. Então, a Lei 13.360, de 17 de novembro, em seu artigo 10, inclui o parágrafo décimo no artigo 1º da 10.848, que dispõe sobre rateio de encargos de serviço de sistema por razão de segurança energética. A CCE, por meio de correspondência de 21 de dezembro de 2016, encaminhou a ANEL a proposta de regra de comercialização para tratamento de receio desse encargo. Na 14ª Reunião Pública Ordinária 17, que foi realizada em 25 de abril de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 20, entre 27 de abril e 31 de maio, por intercâmbio documental, com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de resolução normativa, que alteraria as regras de comercialização de energia elétrica referente ao rateio de encargos de serviço de sistema e de energia de reserva. A diretoria também determinou à CCE que, até a aprovação em definitivo das regras de comercialização, realizasse o rateio do encargo de segurança energética com base no consumo líquido mensal dos agentes, a partir da contabilização de abril de 2017, conforme os módulos de encargo e consolidação de resultados em anexo, por meio do mecanismo oscilado de cálculo. E essa decisão resultou na emissão do despacho 1.146 de 2017. O decreto 9.143 de 2017 alterou-se o decreto 563, acrescentando parágrafo único cuja redação final passou a ser a seguinte. O autoprodutor equipara-se ao consumidor na parcela de seu consumo líquido no sistema interligado nacional. Então, senhores diretores, na 44ª sessão de sorteio público ordinário de 2017, que foi realizada em 6 de novembro, o processo foi distribuído ao diretor Reive, e na 16ª sessão de sorteio público ordinário de 2018, que foi realizada em 23 de abril, em razão do término do mandato do diretor Reive, esse processo foi distribuído à minha relatoria. E a superintendência de estudo de mercado analisou as contribuições enviadas durante a audiência pública, e na nota técnica 64 de 2018 se manifestou o relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, temos que, conforme se verifica no relatório, a audiência pública 20 foi instaurada após a publicação da Lei 13.360, e assim, em decorrência dessa lei e do despacho 1.146 de 2017, estava superado o disposto na Resolução CNPE 3. E a proposta submetida à audiência pública previa que o rateio do SES por segurança energética, proporcionalmente ao consumo líquido mensal, e o despacho 1.146 de 2017, aprovou para aplicar na contabilização de abril de 2017. Além disso, a audiência pública discutiu a forma de aferir o consumo de energia para o rateio do encargo do serviço de sistema por segurança energética, para avaliar se não seria mais adequado utilizar o consumo bruto horário, em vez do líquido mensal, com o intuito de oferecer melhor sinal de preço para racionalizar a gestão da demanda. No entanto, a crescente do parágrafo único ao artigo 59 do Decreto 563 de 2004, pelo Decreto 9.143 de 2018, ocorrido após a audiência pública, estabelece que as regras e os procedimentos de comercialização devem considerar que os altos produtores se equiparem a consumidores na parcela de seu consumo líquido no sistema interligado nacional. E, diante da edição do Decreto 9.143, a regra de comercialização aprovada por meio do despacho 1.146 de 2017 passará a ter vigência restrita às contabilizações de abril de 2017 a dezembro de 2018, quando vigorará a próxima versão das regras de comercialização para 2019, que operacionalizará aquilo que estabelece o artigo 59 do Decreto 563 de 2004. E, segundo a SRM, a CCA encaminhou o anel proposta para as regras de versão 2019, prevendo tal operacionalização como a instrução que consta no processo em tela. Nesse sentido, a discussão suscitada sobre a consideração do consumo bruto para rateio do encargo de sistema por segurança energética não é mais necessária. Esse encargo continuará rateado de acordo com o consumo líquido, como previsto nas regras aprovadas na abertura da audiência pública. A SRM destacou que a nova redação do artigo 59 do Decreto 563 também estabelecia o consumo líquido para o rateio do encargo de sistema por restrição elétrica. O curso antes se depreendia do inciso 1 desse artigo. E, diante disso, a superintendência entende que essa forma de rateio para o encargo de sistema por restrição elétrica mostra-se inadequada por se tratar de geração fora da ordem numérica relacionada a contingências locais. A BIAP, na contribuição para a audiência pública 20, apresentou entendimento nesse sentido. E, no entanto, de modo a cumprir o disposto no decreto, as regras de comercialização versão de 2019, encaminhadas pela CCE, compõem o rateio do encargo de sistema por restrição elétrica proporcionalmente ao consumo líquido. Na análise das contribuições encaminhadas, nós temos que, na audiência pública 20, recebeu-se 19 contribuições de diversos interessados. Temos que 4 foram aceitos, o que representa 21%. Parcialmente aceita 5%, 68% não aceita e 5% não considerada, por não guardar similitude com o tema da audiência. Bom, sobre o período de agregação para o cálculo do consumo líquido, na abertura da audiência pública, o despacho, 1.146 aprova a versão das regras que consideram o período de agregação mensal para o cálculo do consumo líquido dos agentes. Também foi iniciada a discussão sobre a razoabilidade de ser considerado período menor, horário para agregar o valor de geração e a carga do computado no consumo líquido. A BIAP, por sua vez, encaminhou contribuição sugerindo que a forma de cálculo do consumo líquido deveria considerar o período de agregação anual e que o melhor valor representativo da geração de determinada usina seria sua garantia física. Dessa forma, a associação sugeriu que o consumo líquido resultasse no consumo subtraído da garantia física da gente. A SRM, no entanto, entendeu que, para melhor sinalização do preço de energia no menor período de tempo, a discussão deveria caminhar em sentido inverso, alocando os custos de geração àqueles que estavam, de fato, utilizando os recursos energéticos. E, segundo a superintendência, a agregação em períodos de tempo maiores conduzia à conclusão equivocada de que a energia era valorada, na mesma forma, ao longo de todo o período, o que não ocorria. Um autoprodutor cujo consumo variasse de maneira diversa da sua geração ao longo do ano requeria, no Sistema Interligado Nacional, além da própria energia elétrica, também continuidade e confiabilidade de fornecimento. A SRM ressaltou que o argumento de geradores hidráulicos na audiência pública 45-2016, que tratou do custo do deslocamento de geração hidrelétrica, corroborado pela BIAB, também se baseou na premissa de que a energia elétrica era valorada de forma diversa ao longo do tempo. E, diante das diversas alterações nos regramentos que podem advir da instituição do PLD horário, com a melhor sinalização do preço da energia e a possível redução do volume do encargo do serviço do sistema, a SRM recomendou que essa discussão fosse realizada em outro momento, um momento mais oportuno. Assim, o cálculo do consumo líquido será mantido mensal, segundo as regras de comercialização vigentes. Sobre a vigência das regras aprovadas, no âmbito da audiência pública 20, diversas associações contribuíram para que a nova forma de rateio do encargo do serviço do sistema por segurança energética deveria retroagir a novembro de 2016, data de publicação da Lei 13.360 de 2016, ou ainda a abril de 2013, quando começaram a vigorar as regras de comercialização que operacionalizavam a resolução CNP3 de 2013. A esse respeito, a SRM afirmou, baseada no parágrafo 10 do artigo 1º da Lei 10.848 de 2004, incluído pela Lei 13.360 de 2016 e no artigo 59 do 5.163, que a legislação não era autoaplicável, uma vez que a lei estabelece que a forma de pagamento do encargo do serviço do sistema deve ser prevista em regras de comercialização. Então, por essa razão, concluiu com que se esta relatoria concorda, que não havia razão que justificasse a aplicação retroativa antes da aprovação da regra de comercialização mediante o despacho 11.46 de 2017. As alterações promovidas pelo Decreto 9.143 de 2017, no artigo 59 do Decreto 5.163 de 2004, por sua vez, serão tratadas no processo em tela, que trata da aprovação das regras de comercialização versão 2019. E, diante do exposto, senhores diretores, conclui-se que os modos encargos, consolidação de resultado das regras de comercialização aprovados pelo despacho 11.4617 para aplicação do Mecanismo Auxiliar de Cálculo, MAC, e posteriormente inserido nas regras de comercialização de 2018 mediante a resolução 802, não devem ser alterados. Assim, vou parar a ler aqui o dispositivo de voto, fundado nesse exame das considerações efetuadas no processo 48.500.00.13.18.2017, de 50, voto para declarar encerrada a audiência pública 20.2017, sem necessidade de alteração das regras de comercialização de 2018. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por declarar encerrada a audiência pública 20.2017, sem necessidade de alteração das regras de comercialização de 2018. Próximo item. Senhor diretor-geral, outra questão aqui de ordem. No processo que nós acabamos de deliberar, é o item 6 da pauta da SUGIP, a nossa unidade organizacional identificou um erro material na letrada dos dispositivos que o diretor-geral proferiu diz respeito ao efeito médio no consumidor de baixa tensão. Nós anunciamos 18,89, quando na realidade é 18,06%. Então, só fazer o ajuste no encaminhamento de decisão do item 6. Então, onde proclamamos que o efeito médio pro consumidor de baixa tensão seria 18,89, leia-se 18,06. Quem sabe até o final da reunião a gente consiga baixar mais um pouco. 18, gente, é bom demais. Próximo item. Próximo item. Próximo item. A CIDADE NO BRASIL